Pessoal, estou gravando mais um vídeo molhando as plantas aqui Vou dar a volta aqui As plantas já começaram a germinar onde nós plantamos E aí a gente tem os canteiros aqui, secou aqui, ficou bom Agora guarda tudo Obrigado Obrigado Os pezinhos de abóbora aqui, aquela abóbora de tronco, de açaíro, estou nascendo Só que aqui é muito quente Mesmo assim a gente plantou alface aqui, essa parte que não resistiu, a maior parte morreu Mas alguns ficaram aqui nesse lugar, a gente pegou um pouquinho mais de sombra Então vai agora para frente, aqui já foi, já pegou, agora essas aqui sobreviveram E aqui a gente tenta usar a sombra das bananeiras aqui, mas mesmo assim né, não foi suficiente para manter o assombreamento adequado Aí tem que molhar todo dia Todo dia, referência duas vezes ao dia Porque aqui é uma terra arenosa, se não molhar, a água vai embora, evapora muito rápido E aqui está muito bem estercado Olha só, esterco aqui, não falta né E aí Esse é pessoal, um vídeo aí só mostrando a gente, molhando as plantas aqui Deus abençoe o seu dia Até o próximo vídeo, valeu, fui!